Outra coisa legal, que é a seguinte, vamos lá falar que você, Merigene no nome, fantástico, qual que é o peso disso pra você? Nasceu com o peso já, né? Nasceu com o peso já. Desculpa, vai lá. Não, mas é justamente isso, pensando um pouco nessa sua relação com o Merigene, com o Fernando Merigene. Você, quando você começou a jogar tênis, que foi com quantos anos mais ou menos? Desculpa. É, eu sempre digo cinco, só que eu acho que foi antes, porque meus pais também são professores de tênis, então, no momento que eu consegui segurar a raquete, eu não sei quanto tempo foi isso. É, imagina, seria bem cedo. Mas justamente isso, quando o Fino, ele se aposentou, que foi em 2003, você devia ter perto dos seus sete, sete anos por aí. E também quando ele foi semifinalista em Roland Garros também, então mais nova ainda. Sim. Qual que é o seu contato? Você teve contato com ele jogando ou isso foi, tipo, mais aspiracional? Então, em 99, que ele fez a semi, eu fui no ano seguinte, com a minha mãe e com a minha avó. Então, a gente foi em 2000, eu, minha mãe, minha avó e o meu irmão pra Roland Garros, no ano seguinte dele fazer semi. Então, tipo, ele era, barra, o Merigene, né? Sim. Deve ser muito legal. Foi muito legal, eu tenho super memórias dessa viagem, foi muito legal poder acompanhar de perto. Fui em alguns outros torneios, mas acho que por essa viagem que Roland Garros ficou, tipo, tão marcante, assim, na nossa família. Brilhou os olhos ali. Aham. Por ter ido, depois ter visto que, pô, ele foi super bem, ele fez semi e tal, depois eu fui no juvenil, o Felipe também foi. E é sempre, ah, espero voltar um dia, sabe, no profissional. Então, poder voltar, ter voltado ano passado pela primeira vez com minha família e depois esse ano de novo, muito legal viver essa experiência também. Fantástico. E não vai ser a última, né? A gente vai ter muito ainda. Com certeza não. E voltando a ele, assim, a gente sempre teve um contato muito próximo. Ele sempre deixou o espaço, assim, tipo, ah, não quero ficar muito em cima pressionando, porque não sabe como é que a gente ia reagir. Mas eu sempre solicitei muito a ajuda dele, principalmente quando eu era mais nova. Eu tive uma época da minha carreira que eu viajei muito tempo sozinha. Então, ele era um coach de WhatsApp, a gente falava. De luxo. Então, ele acompanhava quando podia, quando eu tava me sentindo bem, mal, a gente sempre trocava figurinha, assim, pelo telefone. E ele me ajudou muito nessa época, sempre pedia conselho. Depois, conforme você vai crescendo, você tem o seu próprio time, acaba meio que pedindo um pouco menos de conselho. Você confia em outra pessoa e tal. Mas ele sempre tá ali, sabe? O calo aperta, ele tá ali, tipo, sempre disponível. E pra mim é muito valioso o que ele fala, porque eu me identifico muito como... De personalidade, assim, na quadra, sabe? Meu irmão, por exemplo, é um cara mais talentoso, tem mais facilidade. Meu tio não tanto, eu não tanto. Então, eu me identifico com essa parte da garra, da luta. Então, a gente consegue ver o tênis mais por um lado um pouco mais parecido. Então, acho que, sei lá, ajuda, ajudou bastante, assim. E ele faz esse, essa ajuda, né? Essa mentoria via WhatsApp pra você e pro seu irmão também? Também. O Fê, ele é um pouco mais fechado, assim. Não só com ele, com todo mundo. De repente, ele fica, sei lá, um mês sem mandar mensagem. Ou, sei lá. Ele é mais fechado, faz mais o dele, mais quieto, assim. Mas também, sempre que a gente precisa, ele sempre tá disponível. Isso é muito legal.